Nós informamos ontem que o Citibus 2.0 iria interromper os trabalhos, mas a HP Transportes recebeu muitos pedidos de clientes justificando a necessidade do serviço nas ruas. A empresa entendeu que os mini-ônibus são importantes e o serviço estará disponível, mas a empresa orienta que apenas quem tem real necessidade de deslocamento faça uso dos veículos.